Começa já a escolher aí o hino da vitória, viu? Começa aí já a escolher, fazer uma seleção aí nos louvores que você gosta. Escolhe um só desses louvores que você gosta, desse hino da harpa que você tanto ama, sabe? Porque Deus manda eu te dizer que a tua vitória tá chegando hoje. O reino dos céus se movimenta hoje para te entregar vitória. Tem honra de Deus chegando pra tua casa, chegando pra tua vida. Tem chaves aí que o Senhor vai liberar pra ti, pra abrir portas entre portas pra você. O céu estava de bronze pra você. E Deus manda eu lhe dizer que foi Deus permitindo o céu de bronze. Foi Deus permitindo essa situação pra que você viesse fortalecer. Pra que você viesse aprender, ô Espírito Santo, a ficar ainda mais de junto de Deus. A buscar ainda mais o Senhor. Enquanto o céu estava de bronze, tu não desistiu de orar. Tu até ficou mais fraca. Tu até ficou mais fraco. Mas tu não desistiu de orar. Tu não parou de orar. E Deus tá dizendo, vou eu honrar. O teu sacrifício de adoração. O teu sacrifício de oração e jejum. O teu sacrifício na minha leitura, na minha palavra. Vou eu honrar você. Vou eu trazer o sobrenatural pra tua casa. Vou eu trazer o sobrenatural pra tua vida. E quem não acreditou. E quem trabalhou contra. E quem tramou. Eu vou envergonhar. Assim lhe digo eu. O teu Senhor. Que tenho feito milagres na tua vida. Receba esta palavra.